Não sei se quem me acusa sou eu Ou se sou eu que provoco nos outros Tremendo o desgosto Se o meu juiz é neutro de mim Quem é inocentado a culpa, a fraqueza Quem se suporta sozinho Proclamar nada de especial Aceitar que viver é fatal Atragar em qualquer litoral Terra firme é respiro vital Não sei se o que eu faço sou eu Ou se sou eu com medo dos outros Me vejo sem rosto Se o meu amor é tudo de mim Que é a raiva, a luta e a baixeza De um homem rasteiro Reclamar até do trivial Não sair nem pra além do quintal Atenção sempre marginal Enxergando somente o final Outro Se inscreva no canal